16 de agosto de 2022, hoje começa oficialmente a campanha eleitoral no Brasil, para as vagas de presidente, Senado Federal, um terço vai ser renovado, deputados federais, governadores e deputados estaduais. A memória do brasileiro, em relação ao seu voto, ela é bem complicadinha. As pessoas lembram bem em quem votaram, por exemplo, para presidente e para governador. Quando as pessoas são questionadas sobre quem votaram, por exemplo, para senador, pouca gente lembra. E a amnésia generalizada surge quando as pessoas são indagadas a respeito de quem recebeu o seu voto para deputado federal e deputado estadual. Gente, esse é um ano complicadão. É importante que a gente saiba o nome das pessoas em quem a gente pretenda votar, que a gente conheça as propostas, os projetos dessas pessoas e que a gente conheça também uma forma de entrar em contato com essa campanha ou de entrar em contato com esse candidato ou com essa autoridade, caso seja eleita. Porque como é que você vai cobrar a sua autoridade, por exemplo, se você não sabe nem sequer o nome do sujeito? Você não lembra nem o nome de quem recebeu o teu voto? Como é que você vai poder exercer o controle das coisas boas ou das coisas ruins que esse sujeito fez? Então vale a pena a gente prestar bastante atenção. Uma coisa que os especialistas têm falado muito é que estas eleições serão profundamente polarizadas, mas ao extremo, muito mais do que foram as eleições de 2018 e que o início da campanha vai mostrar toda a crueldade e a profundidade e o aprofundamento, por exemplo, do uso das fake news nesse processo eleitoral. Violência, fake news, hostilidade e polarização. E não para por aí. As autoridades não se preocupam simplesmente com o período eleitoral. Elas que se preocupam que essas situações transbordem para a vida cotidiana dos cidadãos, para a vida cotidiana das pessoas. Quem está aqui no YouTube sabe, e sabe já há muito tempo, que isso já se iniciou. E não simplesmente em discussões políticas, porque as coisas estão bem estabelecidas em cada lixo, os comunistas, os cristãos, os evangélicos. Cada um recebe ali o seu título. Mas nas relações interpessoais, que muitas vezes nada tem a ver com política. A gente sabe a importância que as pessoas têm dado, por exemplo, aos fake news. Não importa quem diga o quê. O importante é o impacto que aquela informação cause. Não importa o estrago que essas informações causem na vida de quem quer que seja. Eu levanto uma informação qualquer, muitas vezes mentirosa, jogo na rede, cheio de meias-palavras, e quem está do outro lado que se vive. Quem está do outro lado que se vive. Muitas vezes a pessoa nem sequer tem conhecimento daquilo que está sendo dito a respeito dela, das mentiras que muitas vezes são contadas, até mesmo por fakes em chats de lives YouTube afora. E aí a pessoa muitas vezes é cobrada a responder por coisas que não foi ela que disse. Que ela não disse, que ela não sabe e que ela não entende. E é por isso que eu digo, muitas vezes não vale a pena se responder por coisas que você não tem conhecimento. Não é possível se vestir a carapuça ou se ofender com tudo que está sendo dito, porque afinal de contas não há como se responder a mentira. A mentira se desconstrói naturalmente. Tive a oportunidade de ver um amigo na tarde de hoje, e eu assisto a todos os canais dele. Ele é um parça sensacional dessa plataforma, chamado Negão. E o Negão, quero agradecer as suas palavras a meu respeito, Negão. E ele disse o seguinte, olha, o Daniel tem argumento. E eu achei muito legal aquilo que você disse. E ele falando um pouquinho a respeito dos, entre aspas, opositores, caloneadores. Chame você como quiser. E do modus operandi dessas pessoas, que muitas vezes, no momento em que elas estão destilando o seu recalque, elas fecham completamente os seus olhos a ideias, a situações, a elementos. Elas perdem a clareza do seu pensamento. E geralmente elas precisam do apoio e do suporte. Eu achei isso interessantíssimo o que ele disse. E um comparsa nessa plataforma. Por isso a gente vê que alguns canais, por exemplo, que se formam de duplas, eles têm justamente essa função. Um dos sujeitos, de maneira aleatória, joga a bola para cima como um pivô do vôlei, e o outro literalmente cai matando. Não importa o que diga. O que importa é poder fazer o seu recalque ser regurgitado. Me vem muito à memória uma frase que eles atribuem, pessoal, a Eleonor Roosevelt. Não sei se você já ouviu falar. Mentes brilhantes discutem ideias. Mentes comuns, mentes corriqueiras discutem os fatos, muitas vezes do cotidiano, do dia a dia. Mas mentes medíocres discutem pessoas. Falam sobre pessoas. Tem muita dificuldade em sair do patamar da pessoa e falar um pouquinho a respeito de ideias. Não tem condição de chamar ninguém para o bate-papo ou de vir para o bate-papo e dizer olha, este ponto de vista eu não concordo. Sobre esta opinião eu discordo. A respeito daquele outro elemento eu penso assim. Geralmente as pessoas entram naquela fala desgastada do etarismo, porque está velho, porque tem barba branca, porque a sua roupa está estragada, porque usa pijama, porque é careca, porque é feio, porque é bonito. Ou seja, as pessoas se prendem naquilo que é extremamente superficial para fazer com que os olhos das pessoas fujam daquilo que é real, daquilo que deve ser visto, que é a verdade, a verdade dos fatos. E que as pessoas possam começar a pensar sobre si, que as pessoas comecem a entender o quanto muitos dessa plataforma fogem, fogem daquilo que pregam. num determinado dia, estão ali com a Bíblia debaixo do braço, pregando, convidando as pessoas ao arrependimento, a se aproximarem de Jesus. E no dia seguinte, se entregam à maledicência, à fofoca e à mentira. Muito triste. Falou? Uma boa noite a todos. Até a próxima. Fui!